Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 3, 2. As luzes piscando, velho. Tava sem ser em mim, que é? Tava sem ser em mim não, né? Só põe em mim. Eu não dei maçã, mas eu fui. Tava sem ser em mim. 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 Do aulsive me o meu beck. Tava sem ser em mim. Não tem dúvida. Se inscreva. 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 E... Aqueleote. Jogue agora. Aqueleote. E... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá escolhendo o Insta, se você... Tô safe, pode virar em outra. Tá esquerda atrás. O que você ajuda? Boa? Obrigado! Aham, eu já não vou poder gastar o segundo, tá bem controlado o aluno. Vou dar balão pra cá, pra não ir pra cima, é assim por isso que eu já deixei. Vem, vem comigo, vem comigo, Draco. Aham. E aí, vem comigo, vem comigo. Música Batei minha segunda Batei minha segunda, mas a primeira está para voltar Eu sei que é, mas está no assento igual Eu sigo toda vez Música Música Aí era bom andar comigo para mim Para me manter mais na alta Nossa, vai que é que é que é que é que é que é Tá bem diferente o pegão, tá ligado? Tá bem melhor Batei minha segunda Vem aqui em mim Não O boss não tá em mim, eu não consigo pegar ele. Tem em mim, tem em mim, boss tem em mim, boss tem em mim. Mas eu tô com pouca mania sem o dia já. Tá, então... É, pode ir lá, pode ir lá pra cima, moleque. Eu vou testar, eu vou testar. Vou descer pra cá, Kevin. Eu botei minha outra food já já, gente. Eu já tenho ela, na real, eu tô enrolando. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. E a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaoat.com.br. E baixe agora. Kaquele. M-M-O-R-P-G. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PVE, PVP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo. Jogue agora. Kaquele. M-M-O-R-P-G. Foca que estamos perto, hein? Como estão os seus vídeos, Kevin? Acho que... tá. Duas fui de vida? Então deixa o Drago comigo, Vayner. Bate a tua. Aí o Drago de volta. Ah. Ah, então fica comigo um pouco. Aham. Então ajuda lá, né? Vou para a direita aqui, Kevin. Quanto tempo é mecânica? Quanto tempo é mecânica? Quanto tempo é mecânica? Tá. Ótimo. Tô no pso. Tá todo mundo com fúria, hein? Só concentrar o pimentinho. Tá todo mundo com fúria, hein? Só concentrar projentinho. Eu tô com a mão abaixo, mas eu tenho a minha food, eu vou botar aí. Eu bati minha food, tempo é mecânica. Eu tenho a 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 minha food. Eu tenho a minha food. Eu tenho a minha food. Eu preciso do Draculi, Draculi vem. Ah, boa, boa, boa. Eu tô puxando pra direita, puxei pra direita. Olha quando voltou. Tempo. Tempo. E aí, boss. Draco não consegue descer um pouquinho, né? Tá na preta, boa, se tu tiver food. Vem, Kevin, Kevin. Tempo. 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 no, excuse caralho. Boa. Boa, matou caralho. Aí. Já joga aí. Vem, vem. Vai pra pega. Ah, nem foda-se Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí, bobo Não envenguei, caralho Vou simples Que merda, hein Vou simples, velho Almoço, almoço, almoço Vendo o scroll de 11 pontos 9 pontos Tem catcoin Cara, 19 mil outros, mano Assado o que? A vida da vida, tava assim Ou não é bag, mas veio o bolso simples, velho O bolso simples e o melhor scroll Tem uma menina tida Caralho, eu tô com os dedos doendo, mano Eita Pô, o que? Dropamos um bol normal Que é o sanguíneo normal E dropamos um scroll de 9 pontos Que é o primeiro que eu tive Primeira vez que eu fui dropado Só dá pra dropar ele matando o bolso com a licença Caralho, ó Mano, o Guto tava cagado, hein Caralho, os três Agora que eu reparei os três em linha pra ele Eu não tava Eu tava alt-time, cara Eu não tava analisando a foto, não, cara Calma, filho Caramba Então, pessoal, uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente Ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau